Se concentra. Boa sorte. Lu, você e a Tuca vão lutar agora. Tá preparada? Tô. Você tem que pedir. Ai, mano, essa Luiza perder agora da Tuca, ela vai pra terceiro lugar e a Tuca vai disputar o primeiro lugar com uma menina lá de São Paulo. Ô, Luiza, eu queria te desejar boa sorte e pedir desculpa por, depois que você me falou ontem, eu vi que tava agindo errado, né? Tudo bem, tudo bem, Bruno. Mas cuidado comigo, hein? Tô. Uma Luiza, sua vez. Boa sorte, menina. Vai, gente! Vai, gente! Vai! 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 Aplausos Aplausos Vamo Raltei! Mãe, a Tuca ganhou! Ai, não! Tuca ganhou por bandeirada Mas é assim? Saca as tragem. Coitada da Luísa, gente. Fica ativo. De cima é melhor. Foi uma boa luta. Valeu, Lu. Valeu, Lu. Tudo bem. Nada a ver a tua capitão. Luísa tinha que ser empática. Nada. Ela mereceu. Tomara que essa sandalinha perca agora. Perde, Tuca. Perde. Isso, perde. Gente, vocês não vão torcer pela Tuca, não? Vamos lá, gente. Vamos lá, Tuca. Tuca, Tuca, Tuca. Tuca, Tuca. 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 Tuca, Tuca, Tuca. Tuca, Tuca. Ei, tuca! Tuca, 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 Tuca. Tuca. Aplausos Aplausos